Fala, galera! Sou o Wallace, jogador de Sada Cruzeiro. O meu jogo inesquecível da Superliga, sem dúvidas, foi o primeiro título que eu tive com Sada Cruzeiro, em São Bernardo, contra o Rôlei Futuro. Foi o primeiro título que eu tive lá, foi uma sensação incrível. Se eu não me engano, foi meu segundo ou terceiro ano aqui no clube. A gente já tinha batido na trave, acho que era meu terceiro ano aqui já. No terceiro ano a gente conseguiu conquistar esse título. Depois disso, foi tudo de maravilhas. Aprendi a jogar uma final, nunca tinha jogado uma final de Superliga. As coisas ficaram um pouco mais fáceis e, sem dúvidas, esse daí não vai sair da minha cabeça, porque eu tive tudo na Superliga. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comprar o pacote do PPV, não perca nenhum jogo, tá bom? Valeu, um abraço! Tchau, tchau!